Vamos lá, passageiro de Uber pode sentar no banco da frente dos carros? No banco da frente? Espera aí que você vai falar. Essa é a pergunta que eu vou fazer pra vocês, galera. Pode ou não pode? Então vamos acompanhar a matéria aqui. Autosport tá fazendo matéria boa, hein, mano? Tô pegando as matérias boas de lá. Ó, usar banco da frente já foi comum entre passageiros de aplicativo. Tudo isso antes da pandemia, é claro. Então sobe. Tá aí a pessoa pedindo, né? Óbvio que tá pedindo. Posso sentar na frente? Durante a pandemia, a Uber proibiu os passageiros de sentar no banco da frente dos carros. Por uma questão de segurança. Nessa época, claro, também não era permitido que os condutores levassem mais de três pessoas por viagem. Lembra disso? Mas como será que está essa situação hoje? Novembro. Hoje, dia 30 de novembro de 2023. Exatamente as duas e alguma coisa. Vamos lá, ó. Desce mais, pode descer. Tá lá. De acordo com a Uber, os passageiros já podem sentar no banco da frente dos carros novamente. De acordo com a Uber. Porém, no entanto, os motoristas não são obrigados a aceitar essa condição. Então, eu vou dar uma resumida aqui, pessoal. Pra Uber é o seguinte, tem que ter um acordo entre o motorista e o passageiro. Se o passageiro que quiser sentar na frente, ele tem que mandar no chat, tô de acordo com a matéria, falando se o passageiro pode entrar na frente ou não. Tito, o que você acha dessa situação? Ronaldo, cara, devido o C19, o Coronga, que não era obrigatório levar a galera no banco da frente, e tá opcional pro motorista hoje, cara, é muito pessoal. Eu não tenho problema em levar quatro passageiros, levar passageiro no banco da frente, é muito pessoal. Ou seja, cara, você tá com a sua família, às vezes, as pessoas que cabem no carro, é três pessoas, três atrás, uma na frente, as pessoas saem quatro pra ir pra uma balada, pra um barzinho, ou o que seja. Cara, aí chega, tem que chamar outro Uber, por que não leva o passageiro no banco da frente? Tem uns motoristas que eles envergaram o banco, colocou pra frente, tem uns que colocam um boneco no banco da frente, tem um que arrancou aqui o encosto aqui, tem outro que, eu vi um Uber que ele arrancou o assento da frente ali, fica um buraco vago. Cara, a Uber deixou solto, ela deixou solto, a corda tá solta, então é muito pessoal em relação ao motorista. A galera não bate papo com os motoristas, já perguntou, Tito, você leva, você leva? Eu levo, eu não vejo problema em levar quatro passageiros, em colocar a galera no banco da frente, salvo aqueles inconvenientes. Você pega a galera vindo da revoada, da balada, chamando Jesus de genésio, e vem cuspindo em cima do motorista, todo aquele pandemônio, todo o que acontece, essa galera é trevas. Mas, cara, você pega ali a galera de boa, eu não vejo problema. Por exemplo, na segunda eu estava em Campinas, em Viracopos. Eu vi. Eu peguei passageiro, o rapaz, posso ir no banco da frente? Normal. Foi dois atrás lá, tava em três. Foram dois lá atrás, no banco de trás, confortável, e veio o rapaz do banco da frente, tranquilo ali. Então, eu não vejo problema. Tem motorista que vê o problema. É muito pessoal. É, porque, assim, no final de semana que acontece muito essa situação de sentar no banco da frente. Mas parece que aqui na cidade de São Paulo, o pessoal meio que acostumou a ir no banco de trás. Sim. Quando você vai muito pro interior, essas regiões, eu percebo que o pessoal gosta de ir na frente. E uma dica, né? Teve um cara esses dias que até repercutiu bastante, que ele apanhou do cara. Irmão, você não quer levar quatro passageiros? Nem fala assim, não, não vou levar, vai só dois. Cancela e vai embora. Sim. Evita problema. Já foi dito ali, né? Chegou lá, tem quatro pessoas, tá bom, eu não quero fazer. Ah, mas nós vamos em dois. Não, não vai em nenhum. Porque se você levar uma quantidade menor, você vai ter problema. Você vai levar uma estrelinha em um repórter. Tomou um soco igual o cara tomou. Sim. Em alguns casos... E outra, não tem pra que você ser grosso com o seu passageiro. Total. Você não quer levar o cara... Ah, o vídeo, não sei se chegou a ver o vídeo repercutiu lá. O cara já chega... Ah, o passageiro tá errado. Irmão, se você trata as pessoas com má educação, você vai ser retribuído. Comportamento gera comportamento. O cara já chega grosso com você. Você vai tratar esse cara bem, Tito? Seja sincero. O cara chega muito grosso com você. Estúpido. Se ele ferir a minha honra, ele vai ouvir. Caso contrário, finge o... Desculpa a palavra, demência e vou. Finge a demência e vou. Só que você não sabe o comportamento do cara. Aí ele chegou lá, grosso, já falando, já ríspido e tal. O que aconteceu? Confusão e tomou um tapão. O passageiro excedeu em ter batido nele? Excedeu, mas ele procurou. Ô, Éder, com base no que você tá dizendo, eu peguei lá na vila, o Ronaldo, o cara veio com cinco pessoas pra ir de Caracas pra Itapevi. Eu falei, cara, não posso, excede o número de passageiros, insistiu. Ah, é perto. Falei, cara, tá dando 11 quilômetros, não dá. É lei de trânsito e tal. Tem que dar, se duvidar. Resumindo o pandemônio, eu falei que não levaria. Também falei, não vou cancelar, vocês cancelam. Você assumiu o risco, sabe que tem excesso de passageiro. E a chamou porque assumiu o risco, eu não vou levar, por questão de segurança. Cancelou. O cara olhou pra mim e falou assim, é por isso que a favela não vence. Você consegue acreditar? A pessoa veio, eles estão vindo do shopping, consumiram, gastaram, se divertiram, resenharam entre família, na hora de ir embora, quer colocar cinco pessoas no Uber e eu, que não quero levar por segurança, avisando a minha proteção, a minha segurança também, a segurança do passageiro, da família. Eu até argumentei, falei, cara, eu não posso levar por questão de segurança. É sua família, se aconteceu acidente, não tem cinto de segurança pra todo mundo. Não, pode levar, é aqui do lado. Falei, cara, não levo por questão de segurança, multa e tal. É por isso que a favela não vence. Eu sempre falo que tem o ablitz aqui embaixo. Eu não acabei de passar por ablitz, cara, nem dá, vou cancelar aqui, já era. É foda, é foda. É complicado escutar o bagulho da favela não vence. A favela não vence com esse pensamento, caralho. Eu sou da favela. Ô, Éder, eu tive que baixar o Zé Pequeno. Baixou o Zé Pequeno. E como que o Zé Pequeno fala? Não, eu tive que falar no mesmo nível do cara. Tá certo. Cara, a favela não vence por causa de pessoas como você, que não tem empatia, não respe... Eu tive que... Gerou um debatezinho, porque eu não poderia ficar por baixo, né, meu? Acho que... Não, porque... É, a favela não vence porque você não respeita o trabalho do outro, não tem empatia. E aí ficou... Mas, cara, o cara meteu essa. Na verdade, ele quis... É... Ele quis... É... Ele usou esse argumento pra tentar se defender aqui. Não tem nada a ver, pô. Tem nada a ver. Não, eu não levo porque... Cara, tá infringindo a lei de trânsito. Poxa, eu tenho o meu trabalho, minha habilitação. Aí você leva uma multa aí de R$297,00, sete pontos na habilitação, porque tá com o passageiro mais na carro. Aí acontece um acidente, o que ele vai fazer? Boletim de ocorrência, lesão corporal e o motorista tá errado. Aí eu chego diante do homem da capa preta, sabe o homem da capa preta, né? Ele vai olhar pra mim e vai dizer assim, ô, classe média rebaixada, você tem habilitação? Tenho. Tá escrito o que na sua habilitação lá no verso? Ah, exercitividade remunerada. Então você sabe que você cometeu um erro, a culpa é sua. Já era, meu filho. Lesão corporal. Exato. Então é trevas, é trevas. É trevas, mano. Manda pro próximo aí.